O CONSEGUE, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, realizou na sexta-feira, em Chapecó, uma audiência pública regional com o objetivo de ouvir as sugestões da população para melhorar a segurança das unidades de ensino. O encontro foi realizado no Centro de Eventos do município, com a participação de deputados, autoridades locais e profissionais das áreas da educação, saúde e segurança do Oeste catarinense. O debate foi marcado pelas manifestações de professores, pais e alunos, que pediram medidas como o treinamento dos estudantes e a conscientização contra o preconceito. A gente não deixa isso só na pessoa do segurança, que a gente trabalhe um projeto, eu enquanto mãe de dois filhos, trabalho um projeto que ensine as crianças a se defender dentro da sala de aula. O que eu vou fazer no caso de pânico? Eu vou me esconder, eu vou bloquear a porta, o que a gente vai fazer? Um projeto nos moldes do PROERDE, que percorra as escolas, que seja anual, e está sempre se renovando e sempre atendendo a essa demanda da segurança. Então, nós vamos estar gerando multiplicadores e crianças capazes de defender. Hoje, a nossa principal proposta é que a gente tenha um debate sobre essas questões, o racismo, a LGBTfobia, o machismo, e junto com esses debates que a gente inclua a cultura, o esporte, para fazer parte da rotina de um estudante dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. E ampliar principalmente a participação hoje da comunidade dentro dos conselhos de educação, fortalecer e ampliar esse movimento. A audiência foi conduzida por deputados que integram o CONSEG e estão percorrendo o Estado para ouvir as demandas das comunidades catarinenses para a proteção das escolas. As pessoas estão exigindo um pouco mais do espírito família dentro do ambiente escolar. Desta aproximação da família com a escola, com o professor, com a própria sala de aula. No passado, tinha-se essa figura com muita presença dentro dos nossos educandários. Pensar um programa de prevenção às violências, ao bullying, pressupõe que tenhamos investimentos em recursos humanos. Da mesma forma, em recursos tecnológicos, em estrutura física. Para isso, eu não tenho dúvidas de que nós vamos ter que chegar ao final dessa elaboração toda e discutirmos um fundo que possa financiar, que possa custear, que possa também garantir, incentivar programas de prevenção e de combate às violências. Antes de Chapecó, o CONSEG já havia realizado audiências em Blumenau, Joinville e Lages. O comitê foi criado em abril pela mesa diretora da Assembleia Legislativa após atentado contra uma creche em Blumenau. O grupo trabalha na elaboração de projetos de lei apoiados pelos 40 deputados com o objetivo de prevenir e combater ataques contra escolas. O comitê é formado por deputados e representantes de mais de 30 entidades e órgãos estaduais das áreas da saúde, educação e segurança, além de integrantes do Ministério Público e dos Poderes Executivo e Judiciário. A audiência pública regional aqui em Chapecó foi a quarta promovida pelo CONSEG escolar para ouvir as demandas da comunidade para a proteção das unidades de ensino. O ciclo de debate será concluído com mais dois encontros, no dia 15 de junho em Criciúma e no dia 16 de junho em Florianópolis.